Ai, que delícia! Acabou! Ô mãe! Eu tô ocupada fazendo canjica, tu quer o quê? Quero comer, tô morrendo de fome! Menino da peste amundiçado! Tu acabou de comer agora, hein? Eu quero comer até passar mal! Não vai comer agora, não! Mas eu quero! Eu já disse que não! Rapariga! Respeite sua mãe, caba de pé! Quero comer! Oxi! Ai, que gostoso a minhoquinha! Toma! Am, 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 am! Am! Ah! Parai, 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 parai! Eu vou meter a faca! Toma! Ah! Ah, meu coo!